Música Irmãos queridos, estão prontos para começarmos? Muito bem, convido você então para abrir sua Bíblia comigo, no livro de Neemias, capítulo 2, versos 11 a 20. Nós estamos expondo, nesta segunda escola bíblica, do domingo à tarde, o livro de Neemias. Então nós vamos dar uma olhadinha, em Neemias 2, de 11 a 20, é o tema do nosso, é o texto que nós vamos trabalhar hoje. Neemias 2, 11 a 20. Está escrito o seguinte, cheguei a Jerusalém, onde estive três dias. Então a noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém, o que o meu Deus me propuseram, me puseram no coração, para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte, e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi a noite pelo ribeiro, e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale, e tornei para casa. Não sabiam os magistrados, aonde eu fora, nem o que fazia. Pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então, lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, e as suas portas queimadas. Vinde, pois, redifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser ao próprio. E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo. E também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalá, o Eronita, e Tobias, o Servo Amonita, e Gesém, o Arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram, que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos, e reedificaremos. Vós, todavia, não tentes parte, nem direito, nem memorial, em Jerusalém. Eu queria, à luz desse texto lido, conversar um pouco com vocês, sobre a reforma, uma necessidade da igreja. Porque notem vocês, que ele está falando de uma reforma física. Neemias, era copeiro do rei Artaxerxes, vivia na cidadela de Susã, quando recebe a visita de Anani, que sai de Jerusalém para visitá-lo, a mais de mil quilômetros. E ele tem a coragem de perguntar para Anani, seu irmão. Como é que vai lá, o nosso povo? Os que ficaram. Como é que eles estão? E a informação que ele recebe, é que eles estão em grande pobreza. Debaixo de desprezo. Os muros quebrados. As portas queimadas a fogo. Ao saber disso, ele chora, ele ora, ele jejua. E oportunamente, ele vai ao rei. Num dia especial, em que a rainha estava com ele, com o rei. E entra com o semblante abatido. Para chamar a atenção do rei. E o rei pergunta, mas que tristeza é essa? Você nunca entrou aqui assim? Você está doente? Qual o problema? E ele disse, como não estaria eu triste? Se a cidade dos sepulcros dos meus pais, está em grande miséria e desprezo. Se os muros da minha cidade, lá dos meus ancestrais, estão queimados. As portas queimadas a fogo. Os muros quebrados. E o rei perguntou, o que você me pede? E ele pede para o rei o enviá-lo. Para restaurar os muros. Pede para o rei, cartas para aqueles administradores que o dava das matas, para que tivesse madeira. Pede ao rei, recursos financeiros. Pede ao rei uma escolta militar para protegê-lo na viagem. E diz a Bíblia que ao chegar em Jerusalém, ele não conta nada para ninguém. Nem para os nobres, nem para os magistrados, nem para os sacerdotes, nem para os líderes. E ele vai investigar, ele vai fazer um levantamento do tamanho da crise. E depois que ele tem o mapa na mão. Depois que ele tem a planta na mão. Depois que ele avalia a grandeza e a profundidade do problema. Diz o texto que ele chama então todo mundo. Conta para eles, o que Deus fez. Como o rei abriu o caminho para ele. E convoca todo mundo para redificar os muros. E eles cobram ânimo, embora enfrentar dificuldades. Mas eles se lançam na reforma dos muros de Jerusalém. É claro irmãos, que isso foi escrito para o nosso ensino. E que isso vai reverberar numa lição espiritual. Mostrando que também, a igreja precisa de reforma. Então vamos fazendo esse paralelo entre a reforma de Jerusalém e a reforma da igreja. E eu vou fazer inicialmente, a seguinte pergunta. Quando é que a reforma se torna necessária na vida da igreja? Usando o texto, eu darei para vocês cinco motivos. Primeiro, a igreja precisa de reforma. Quando ela está debaixo de opróbrio e desprezo. Notem vocês, que Jerusalém ficou mais de cento e vinte anos debaixo de escombros. Ninguém acreditava que aquilo pudesse ser mudado. O povo que estava lá, estava pobre. Os inimigos ao redor, eram fortes. Tinha um conspirado, contra o povo que vieram na primeira leva. Escrevendo uma carta para o rei Artaxerxes. Que é que o povo estava conspirando. E o rei Artaxerxes mandou de lá de cima um edito. Para a obra. Então, era impossível. Humanamente falando, não tinha jeito. E os inimigos do povo de Deus, zombando. Escarnecendo. Então, quando os inimigos parecem que estão zombando da igreja. E de fato estão zombando da igreja. É hora da igreja experimentar uma reforma. Segundo. Quando os problemas parecem insolúveis. Aqueles que moravam lá, diziam assim. Não tem jeito. Não tem dinheiro. Não tem gente. Não tem ânimo. Tem inimigo. Tem embargo político. Não dá. É impossível. É um problema insolúvel. Vejam vocês que o líder é aquele que enxerga. O que os outros não enxergam. O líder é aquele que enxerga além do que os outros conseguem enxergar. O líder é aquele que não só é capaz de diagnosticar o problema. Mas se coloca nas mãos de Deus para resolver o problema. E o líder é aquele que influencia outros a abraçarem a solução do problema. É isso que ele faz. Terceiro lugar. A reforma é necessária quando os crentes estão desanimados. A população que ficaram lá nos 70 anos do cativeiro. E a população que volta do cativeiro 70 anos depois. Esses dois grupos estão desanimados. Se você ler o que aconteceu no livro de Esdras e depois você vai ler também no livro do profeta Agel. As pessoas voltaram até os sacerdotes. Não iam mais para o tempo não. A obra ficou parada no meio caminho. Vou lá para a roça. Vou plantar. Vou colher. Esqueceram a casa de Deus. Um desânimo total. Quando a igreja fica desanimada. É hora de experimentar uma grande intervenção de Deus. Quarto. Quando é que a igreja precisa de uma reforma? Quando os inimigos parecem prevalecer. Os inimigos que cercavam Jerusalém. E agora ele vai citar no verso 19 e 3 aí. O Sambalá, o Tobias e o Gesém. Que eram líderes. Um prefeito, diríamos governador de Samaria. Outro era Amonito, o Tobias. O Gesém era Arábio. Eram povos que cercavam Jerusalém. Não estamos falando de personagens únicos não. Eles são líderes de um povo. Israel estava encurralado. Entrincheirado. Por inimigos. Que eram maiores do que eles. Então nessa hora é hora da igreja experimentar uma intervenção de Deus. Mas em quinto lugar, em último lugar. Quando é que a reforma é necessária? Quando faltam líderes comprometidos. Mais de cem anos ali. Cadê um líder? Cadê alguém para dizer o seguinte. Olha, dá para mudar. A fé vê o invisível. A fé crê no impossível. A crê toma posse. Daquilo que ninguém pode imaginar que é possível tomar posse. Quando nós não temos líderes, visionários, líderes que creem. A igreja está precisando de uma intervenção divina. A igreja precisava dessa reforma para deixar de ser opróbrio. A igreja precisava dessa reforma para entender que Deus está conosco. A igreja precisava dessa reforma para entender que os inimigos podem ter seus planos frustrados. Então, queridos, eu gostaria agora de entrar nas lições desse texto. Primeiro, a reforma, a reforma, muitas vezes tem um pequeno começo. Eu acho isso. Eu acho isso tão bonito. Essa igreja aqui tem a agenda de plantar igrejas. Eu fui pastor e sou pastor ainda lá em Vitória. E algumas igrejas que nós plantamos lá, duas delas, três delas me marcam muito. Porque não tinha casa, não tinha lote, não tinha terreno, não tinha nada. Eu subi para o morro, eu e minha esposa, uma favela, íamos catando as crianças. O quintal maior que a gente achava, naquele lugar apertado, a gente parava. E ali cantava, com as crianças, ele ensinava a Bíblia. E mais crianças, e mais crianças, e mais crianças, e mais crianças. Aí a igreja alugou um bar que estava desativado, muito sujo, muito feio. Limpamos tudo, lavamos tudo, começamos ali. Aí cresceu, aí tinha um lugar perto de um açougue, alugamos lá. Hoje é uma grande igreja. Não despreze o dia dos pequenos começos. A outra começou debaixo de uma árvore, não tinha lugar não, tinha casa também não. Começou debaixo de uma árvore, de uma árvore começou a igreja. E hoje são duas igrejas. A outra começou em uma reunião de família. Um grupo familiar, é aqui, mais gente, mais gente, mais gente. Bom, então agora é hora de ter uma igreja. E a igreja começou, hoje é uma das maiores igrejas de Vitória. Como é que começa a reforma da igreja, da cidade de Jerusalém? Uma visita, despretenciosa, de Anani, lá na cidadela de Susão. Jerusalém é restaurada por causa dessa visita. De uma pergunta que Neemias faz a esse amigo, esse irmão que o visita. Então as coisas de Deus, irmãos, às vezes elas começam as pretenciosas. As coisas grandes começam pequenas. A menor semente das hortaliças, a semente de mostarda, produz uma árvore enorme. Então não despreze o dia dos pequenos começos. Segunda coisa que eu chamo a sua atenção, é que Deus pode transformar as coisas pequenas em grandes realizações no seu reino. Eu fico pensando hoje, a igreja presbiteriana, agora mês que vem, dia 12 de agosto, vai comemorar 160 anos. Como é que começa? Um jovem, de 26 anos, caçula de família, que sai do seu país, sem saber nada de português, que desembarca no Rio de Janeiro. Quando a obra de Deus é iniciada, por mais humilde que seja esse começo, daí floresce, aí começa a crescer. Foi assim na restauração de Jerusalém também. Foi assim, por exemplo, quando Radisson Taylor vai para o interior da China. E daqui a pouquinho, chega a 800 missionários, alcançando mais de 25 milhões de pessoas. Foi assim, por exemplo, na igreja do Ioído, lá em Seul, igreja do pastor Pou Yanchu, que há 60 anos, começa, num lugar longe, distante, do centro, lugar que ninguém dava valor, hoje a cidade foi para lá. E aí tem uma igreja de 700 mil membros, depois de 60 anos. Começa com coisas pequenas. Terceiro lugar, a reforma da igreja requer uma liderança espiritual vigorosa. Irmãos, liderança é fundamental, fundamental. Nós temos que orar, para que Deus levante líderes. Líderes visionários. Líderes que olhem para um cenário, que todo mundo está olhando e dizem, não tem saída, não tem jeito, não tem solução. E esse líder olha e dizem, tem jeito, tem solução. Se coloca nas mãos de Deus, para ser a resposta na solução do problema. Neemias ocupava a posição estratégica, mas Neemias era um homem inspirado por um intenso entusiasmo. Quando ele sabe da informação, de que a cidade dos seus pais, está debaixo de opróbrio, de miséria, de abandono, com os muros quebrados, com as portas queimadas, diz a Bíblia que esse camarada sente o fardo, sobre os seus ombros. Por isso ele ora, por isso ele chora, por isso ele jejua, por isso ele coloca nas mãos de Deus, para ser a solução do problema. Eu fico olhando algumas coisas, vou citar três, pensa comigo no Jeremias. Jeremias teve um momento na vida do ministério dele, que ele disse, Deus eu vou parar, eu vou parar. Teve um ministério dificílimo, foi preso, passou momentos dificílimos. E quando ele tentou parar, ele disse que foi como fogo nos seus ossos, fogo no seu coração, ele não conseguiu parar. Quem tem o chamado de Deus, não consegue parar. Consegue não. Pensa comigo em Moisés, quando a ira de Deus se acende contra o povo de Israel, e Deus disse para Moisés assim, olha eu vou eliminar esse povo, começa um novo povo através de você Moisés. Ele diz, ô Deus, ou o Senhor perdoa esse povo, ou então o Senhor risca o meu nome. É alguém que tem paixão por o que faz. Ou pense comigo em Paulo, se despedindo dos presbíteros de Éfeso, dizendo o seguinte, em nada considera a vida preciosa para mim mesmo. Por que que ele está dizendo isso? É porque o Espírito Santo disse para ele o seguinte, olha você está indo levar as ofertas para os pobres da Judéia? Pois é, o que vai esperar você lá são cadeias e tribulações. Você já pensou o que é que um camarada faz uma grande campanha para socorrer os pobres de uma cidade, de uma região, e quando ele está indo para lá levar essa oferta, Deus fala para ele, olha você está bom, você está levando oferta, vai ser uma maravilha, vai ser uma grande bênção, mas sabe de uma coisa, você vai ser preso lá, você vai ser torturado lá, você vai enfrentar cadeias lá, você vai enfrentar tribulações lá. E é nesse contexto que ele diz assim, em nada considera a vida preciosa para mim mesmo, com o quanto que eu complete a minha carreira, e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Só líderes assim, podem influenciar, só líderes assim, podem mudar cenários humanamente, impossíveis de serem mudados. Mas mais, confira comigo, a reforma, precisa passar por uma avaliação profunda, Veja você comigo, no versículo 11, que cheguei em Jerusalém, onde estive, quantos dias? Três dias. Então é preciso avaliar antes de agir. Tem hora que, se a pessoa é muito apressada no falar, ela queima etapa. Você tem que saber a hora certa de começar a fazer. E ficou três dias, parado. Agora olha comigo o versículo 12, é preciso investigar antes de motivar. Então uma noite, me levantei, com uns poucos homens, e não declararia ninguém, o que Deus me pusera no coração para fazer. Quem põe no coração é Deus. Quem inspira é Deus. Quem motiva é Deus. Quem dá discernimento é Deus. Quem aponta o rumo é Deus. E ele já tinha orado e jejuado três meses, e é Deus orientando. E ele não fala nada para ninguém. Não havia comigo animal algum. O que é que ele está querendo mostrar aqui? Que é preciso investigar, antes de motivar. Como é que você vai motivar se você não sabe qual o tamanho do problema? Como é que você vai motivar se você não sabe o que você precisa para resolver o problema? Então, preste atenção numa frase, que um professor me dizia lá no seminário, há 40 anos. Ele disse assim para mim, meu filho, o tempo gasto em amolar o machado, não é tempo perdido. O tempo gasto em amolar o machado, não é tempo perdido. As pessoas até brincam que, o japonês, planeja um mês e executa numa semana. Nós planejamos uma semana e executamos num mês. Se você planeja bem, você executa rápido. O que ninguém acreditava que saísse dos escombros, Neemias fez em 52 dias. Por quê? Porque ele não chamou ninguém para trabalhar, sem primeiro fazer um diagnóstico do problema. Terceiro, é preciso exercer a disciplina do silêncio, antes de falar. Versículo 12, eu deixo isso claro, não falei para ninguém. No versículo 16, ele diz aí. Pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Porque se você for apressado para falar, você ganha oposição, antes de começar. Você vai encontrar gente, não, não adianta não, não, isso não é só. Não, não precisa nem vir com esse negócio aqui, não precisa nem falar. Mas ainda, é preciso diagnosticar a natureza dos problemas que atingem, antes de você chamar o povo ao trabalho. Olha o versículo 17, então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos. Quando eu disse que Jerusalém está assolada, que as portas queimadas, eu acho que todos vocês já leram, já viram filmes, ou já viram gravuras, do que significa uma cidade da época amuralhada. As cidades eram amuralhadas, porque não tinha poder militar suficiente, para enfrentar um ataque iminente. Naquela época os ataques eram frontais, eram corporais. O cavarado ia lutava com espada. Então o que acontecia? Cercava a cidade de muros. Essa cidade tinha torres, essas muralhas tinham torres, onde ficavam as sentinelas. E nessas cidades tinham portas, portas de entrada e portas de saída. Nessas portas ficavam os juízes, julgando as causas do povo. Então a cidade queimada, sem muro, é uma cidade insegura. Não tem segurança pública. A cidade com as portas queimadas, não tinha proteção nem de entrar nem de sair. E mais, o poder judiciário estava de mãos atadas, porque era lá que se julgava as causas do povo. Então ele faz o levantamento, dos problemas que atingem o povo, para depois convocar o povo ao trabalho. Olha como é que ele faz. Versículo 17 parte B, vamos ver o motivo do apelo. Versículo 17, ele diz assim. Vim depois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Ele está chamando a atenção para os brilhos do patriotismo aqui. Vamos parar de ser opróbrio. Vamos retificar. Não vamos mais ser zombados, escarnecidos pelos nossos inimigos, não. Vamos mudar esse cenário. Vamos nos levantar e fazer esse trabalho, porque vamos calar a boca dos inimigos. Vamos deixar de ser opróbrio. Nós temos que amar a nossa bandeira. Nós temos que amar a nossa terra. Nós temos que amar o nosso chão. Nós temos que amar o nosso povo. Nós temos que amar a nossa cidade. Vamos deixar de ser opróbrio. Mas ele fala outra coisa. Faz outra coisa. Olha aí comigo. No versículo 17, no versículo 18, ele vai dizer uma coisa maravilhosa. E olha comigo. O encorajamento e o apelo que ele faz, tem uma coisa muito importante. E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Preste atenção. Para que Neemias comece a mobilizar gente para a reconstrução, ele faz uma coisa. Primeiro, ele tomou medidas preventivas. Ele já vem da cidadela de Susano com todas as medidas prontas. Ele tem escolta, ele tem madeira, ele tem recursos, ele tem apoio político para fazer. Ele tem carta do próprio imperador, do próprio rei Teixeira. Segundo, ele chega e não fala nada. Ele chega e examina. Ele chega e investiga. Agora, ele chega e desafia. Que argumentos ele tem para desafiar? Primeiro, patriotismo. Segundo, ele mostra como a boa mão de Deus foi com ele. Ele dá um testemunho. Tanto da ajuda do céu. Versículo, confira aí comigo, versículo 18. E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo. E ele recebe o apoio da terra. Versículo 18 ainda. E as palavras que o rei me falara. Agora, em outras palavras, este homem, para encorajar o povo, ele dá o seu testemunho pessoal. Alguém que escutou Deus falando com ele, é alguém que tem autoridade para exortar o povo. De encorajar o povo. Ele não é um freelancer. Ele não é um voluntário. Ele não é alguém que se lança apenas porque quer o lofoço para ele. É um homem que chorou, é um homem que orou, é um homem que jejuou, é um homem que sentiu o fardo. É um homem que se dispôs a enfrentar lutas e sacrifícios. É um homem que chega pronto para fazer a obra. E é um homem que diz, olha, nós vamos lançar nessa obra, porque Deus está nesse negócio. É a mão de Deus. É Deus que me orientou. E é Deus quem nos deu a bênção. E é Deus que vai nos conduzir. E tem mais, nós já temos apoio da terra também, porque a boa mão de Deus já inclinou o coração do rei para nos ajudar. Então, com essa palavra motivadora, qual foi a resposta no versículo 18? Disponhamos-nos e edifiquemos. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos. E fortalecer as mãos para a boa obra. Como é que foi a resposta do povo? Primeiro, a resposta está pronta. Disponhamos-nos. Segundo, uma resposta prática. E edifiquemos. Terceiro, uma resposta unânime. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos. Quantas pessoas estão aqui? Todo mundo. Aliás, na próxima aula, que para mim é o capítulo mais importante do livro, que é o capítulo 3. Que penso eu, devia ser um manual de administração em qualquer empresa, em qualquer universidade, em qualquer país. Como é que Neemias põe todo esse time para trabalhar? Os ricos, os pobres, os homens, as mulheres, os religiosos, os comerciantes. Os sacerdotes, os sacerdotes e o povo, os de dentro e os de fora da cidade. Como ele escala cada um para o seu devido lugar. Como ele bota a função específica para cada um. Ele é o líder que está coordenando todos os detalhes da reconstrução. Agora preste atenção, a reforma do povo de Deus, ela sempre provoca forte oposição. Você pode ler o 19 comigo? Vamos lá? 2, 19, vamos juntos? Porém, Sambalá, Oronita e Tobias, o servo Amonita e Gesém, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós. E nos desprezaram, e disseram, que é isso que fazeis, quereis rebelar-vos contra o rei? Então preste atenção aqui irmãos, eu não conheço, talvez você também não. Então, nenhum líder se levantou para fazer alguma coisa relevante, sem enfrentar o quê? Oposição. Não tem crescimento da igreja sem oposição, não tem reforma sem oposição, não tem avivamento sem oposição, não tem crescimento da igreja sem oposição. Os inimigos vão se levantar. Mas este homem está enfrentando aqui, dois problemas. primeiramente, um problema interno. Se você perceber no versos 13 e 14, ele começa a verificar a situação em que estava a cidade. Problema interno. Monturo, pedra rolando para lá, pedra quebrada para cá, porta queimada ali, muro arrebentado lá, a cidade assolada, não dava nem para o cavalo passar. Tanto monturo que tinha. Então isso era um problema interno. Qual era o problema externo? Os três inimigos. O Sambalá, o Tobias e esse outro cidadão aí chamado de Jezem, representando três povos, que estão ali, entrincheirando Jerusalém, para impedir o avanço da obra. E quais foram as armas dos inimigos para tentar desanimar a obra? Três armas, primeiro zombaria, segunda arma, confira aí comigo, além de zombaria, desprezo. Terceira arma, acusação. Os inimigos sempre vão acusar. De que maneira? Eles vão tentar emparar a obra de Deus, primeiro zombando. A zombaria deles chegou a ponto deles brincarem assim, esse murinho aí que vocês estão construindo, eles passam a raposa de ruba. Vocês são um povinho qualquer, vocês não estão fazendo nada. É o desprezo. Depois, eles vão usar o quê? A acusação. Vocês estão conspirando, né? Só chama a sua atenção, que essa acusação, eles já tinham feito quando o Zorobabel tinha vindo lá atrás. Lá atrás. Em 516. Eu estou falando agora do ano 444. Porque lá em 516, quando o Zorobabel veio pela primeira vez, logo depois dos 70 anos de cativeiro, ele veio com uma missão, qual foi a missão? Construir o templo. E aí esses inimigos escreveram para o rei, falaram, olha rei, esses judeus que vieram, eles vieram com más intenções, eles estão reconstruindo Jerusalém, é para conspirar contra o rei, eles não vão pagar impostos, eles não vão pagar tributos, eles estão aqui conspirando. E o rei mandou parar a obra. E agora, depois de tantos anos, Neemias vem com a carta do rei, mudou o cenário político, e ele vem com todas as autorizações legais para reconstruir a obra, eles disseram assim, vocês estão conspirando, é? Vocês estão com más intenções com Artaxerxes, é? Eles estão querendo voltar à mesma tática do passado. Esses são os inimigos do povo de Deus. Eles sempre voltam no mesmo ponto, no mesmo gatilho, para atingir e para atacar a igreja. O que é que Neemias faz? Confira comigo. Neemias disse assim para eles, lá no versículo 20, a parte B, vós todavia não tem desparte, nem direito, nem memorial, em Jerusalém. Assim como na época de Zorobabel, Zorobabel não aceitou a participação deles, agora o Neemias está dizendo o seguinte, vocês não tem parte aqui não, Jerusalém não tem a ver com vocês não, aqui é a nossa cidade, aqui é o nosso povo e nós vamos reconstruir, vocês não tem parte nesse trabalho nosso. Mas a reforma da igreja necessita da bênção de Deus, irmãos, e do trabalho dos homens. Olha o versículo de número 20, qual foi a resposta à zombaria dos inimigos? Você pode ler o 20 comigo, vamos lá? Diante do ataque dos inimigos, qual foi a resposta? Então, lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, nós seus servos nos disporemos e reedificaremos, e vós todavia não tem desparte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Preste atenção em duas coisas aqui, para que a reforma da igreja aconteça, é preciso primeiro da bênção de Deus, o Deus dos céus, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, mas quem diz assim, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, não faz isso aqui ó, não cruza os braços, Deus nos dará bom êxito, mas nós seus servos nos disporemos e reedificaremos, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Então, eu gostaria de concluir com algumas aplicações, preste atenção nisso, preste atenção nisso, a bênção divina é a base para a restauração da igreja, meus irmãos, não tem vitória sem a bênção de Deus, não tem, não tem mesmo, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, então pare para pensar em qualquer área da sua vida, no seu casamento, o Deus dos céus é quem me dará bom êxito, na criação dos seus filhos, o Deus dos céus é quem me dará bom êxito, você vai entrar no emprego, é o Deus dos céus que me dará bom êxito, você vai entrar numa escola, numa faculdade, é o Deus dos céus que me dará bom êxito, você vai fazer um negócio, um empreendimento seu, é o Deus dos céus que me dará bom êxito, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Nunca coloque você na frente, eu fiz, eu aconteci, eu sou bom, eu sou inteligente, eu sou esperto, eu alcancei, não, ponha Deus no negócio, é Deus quem faz, você está cooperando com Deus, você é o instrumento de Deus, mas quem está fazendo é Deus, quem inclina o coração é Deus, quem dispõe é Deus, quem dá bom termo é Deus, quem dirige é Deus, quem protege é Deus, é Deus quem faz, você é apenas um instrumento, não queira receber a glória que só pertence a Deus, não é por força, não é por poder, diz Zacarias, nesse mesmo contexto, Zacarias está no mesmo que acontece em Neemias, não é por força, não é por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, é o que Jesus Cristo disse lá em João 15, 5, sem mim, nada podeis fazer, ou o que Paulo disse em Romanos 8, 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero hoje pensar com você em alguns pontos para a nossa reflexão de aplicação, primeiro ponto, avalie antes de agir, nunca seja precipitado, a precipitação não é boa em lugar nenhum, escute, ouça, pare, ore, chore, jejue, tome pé da situação, não abra a boca precipitadamente, avalie primeiro, depois você age, segundo princípio, investigue antes de motivar, eu não posso motivar alguém a fazer algo, se eu nem sei o que é que precisa ser feito, nem eu estou sabendo… então, para um pouquinho para avaliar o que você precisa fazer, faça um diagnóstico perfeito, na medicina diz que o bom diagnóstico, o primeiro passo da cura, em qualquer área da vida, você tem que diagnosticar primeiro, para depois você propõe uma solução, terceiro, silencie antes de falar… e eu imagino que Neemias chega em Jerusalém, vê aquela situação toda, dá coceira na língua para falar, três dias calado, falou nada… talvez muitas perguntas, o que você vai fazer aqui Neemias? porquê que você está aqui, como é que é, qual é a sua motivação, qual é a razão da sua vinda, você veio porquê, porquê que você está com tanta gente com você, estou vendo aí carregamento de madeira, para que esse negócio tudo aí, que negócio é esse Neemias? Calado, falou nada… primeiro você precisa silenciar a sua voz… quem muito fala, muito erra, no muito falar, não falta transgressão… silêncio… então o silêncio às vezes é de ouro, é de ouro… quarto princípio, aplicação, dê seu exemplo, antes de conclamar os outros… dê seu exemplo, porque às vezes a gente quer que o outro faça, que o outro se motive, e a pessoa pergunta, e você, está motivando, eu não estou muito adiante, mas o que você fizesse? Não, você está na frente cara… para você motivar, você tem que estar animado… É por isso que você, vamos pegar a questão da igreja, nós estamos falando de igreja, talvez a vasta maioria das igrejas, irmãos, está hoje apenas em uma fase de manutenção, tem um culto domingo, tem um culto quarta-feira, tem uma reunião de oração no outro dia da semana, e Zé Fini, acabou… e aí você vai e pergunta para o pastorzão lá, … é isso mesmo, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, aquela mesma coisa, dá cinco passos para frente, seis para trás, e vai assim, até morrer… se o líder não está motivado, se o líder não tem brilho nos olhos, se o coração do líder não está pegando fogo, se o líder não está assim a mil por hora, ele vai motivar quem? A igreja é a cara da sua liderança, o pastor amigo meu disse o seguinte, desculpem da expressão, mas ele disse o seguinte, quando o pastor corre, o povo anda, quando o pastor anda, o povo para, quando o pastor para, o povo senta, quando o pastor senta, o povo deita, quando o pastor deita, bom, aí eu não vou seguir a história, porque pode chegar a conclusões piores… Mas, essa brincadeira tem um propósito, o líder tem que estar motivado… Ele tem que chegar adiante dos seus liderados, Deus falou comigo, olha, Deus está me orientando, Deus está mostrando, é por aqui que nós vamos, é por aqui que nós vamos caminhar, nós vamos fazer, o Senhor está conosco, a boa mão de Deus está conosco, nós estamos encontrando recursos que estão vindo de Deus, e nós vamos fazer… e o povo abraça o trabalho, porque o líder, deu o seu exemplo, antes de conclamar os outros… ...quinto princípio prático, mexa com o coração das pessoas, antes de mover as mãos das pessoas… O líder precisa ser uma pessoa motivacional, é curioso isso, porque Neemias usa a estratégia da motivação do coração, para o rei Artaxerxes, e para o povo pobre, oprimido e desprezado de Jerusalém, como é que ele mexeu com o coração do rei Artaxerxes, porquê que você está triste? Ele disse, não estaria eu, se a cidade do sepulcro dos meus pais, está debaixo de opróprio, miséria e grande desprezo, com os muros quebrados e as portas queimadas, Notcher não citou a cidade de Jerusalém, isso poderia criar uma resistência, mas ele cita algo que os medos persas, se importavam demais, que eram com os ancestrais, ele é estratégico, é que é mexer com o coração do rei, então o líder tem que ter sabedoria na comunicação, quando ele chega em Jerusalém, ele vai mostrar a situação que estava a cidade de Jerusalém, olha aí, versículo 17, então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolados, Jerusalém assolados, Jerusalém assolados, Jerusalém assolados e as suas portas queimadas, agora preste atenção, Neemias nasceu em Jerusalém? Não, não nasceu, Neemias vivia em Jerusalém? Não, não vivia em Jerusalém, mas olha como ele coloca, estáis vendo a miséria em que estamos? Ele se inclui, ele se identifica, ele poderia dizer, não estáis vendo a miséria em que estás? Se ele fizesse isso, ele é alguém do lado de fora, ele não se insere, ele não faz parte, mas para motivar, você tem que se identificar, para mexer com o coração, e só então você consegue mexer no coração, mover as mãos. Finalmente, o último ponto para a gente encerrar, para dar mais tempo hoje para o pessoal que está se preparando aqui, para a grande festa da noite, é, dependa de Deus, resista ao inimigo, põe a mão na obra, e a reforma acontecerá. Dependa de Deus, motive pessoas, trabalhe, e a vitória vem de Deus. Vamos encerrar então orando, hoje nós vamos ter uma grande festa espiritual, temos aí ainda meia hora para nos preparar para isso, tem muitos irmãos que vão ser recebidos, outros que estão chegando, que vão ainda preencher suas fichas, e nós vamos ter esse tempo hoje mais elástico, para que haja essa preparação. Você que está aqui, certamente é convidado para permanecer para o culto das 19 horas, será uma grande bênção ter você conosco. Vamos ficar em pé então? E vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos pela liderança de Neemias, que há quase 2.500 anos de nós, nos motiva e nos inspira ainda hoje. Nós te rendemos graças, porque o que foi escrito, foi escrito para o nosso ensino. E isso traz para nós os mesmos desafios, muito embora os nossos problemas possam ser de natureza diferente, mas eles exigem as mesmas soluções. Nós te pedimos que tu nos dês percepção, discernimento, dependência, coragem, estratégias e liderança para não só nos colocarmos nas tuas mãos para fazer a obra, mas termos também a bênção dos demais virem e somarem conosco na realização desta obra. Muito obrigado Deus, pela obra do teu Espírito em nós, e o que nós pedimos é que tu, ó Deus, restaures a sorte da tua igreja. Muitas vezes os muros também estão caídos, as portas estão queimadas, e os inimigos estão zombando da tua igreja. Ó meu Deus, cala a voz do inimigo, e fortalece o teu povo, para que a igreja seja restabelecida, para que a igreja seja restaurada, para que a igreja seja reavivada, para que haja uma obra tal no meio do teu povo, que os inimigos fiquem perplexos diante da manifestação do teu poder. Oramos meu Deus, carentes da tua graça e necessitados do teu poder, e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe irmãos.